Todas as semanas os moradores da região do Morumbi de São Paulo já sabem que vão ter problemas pra dormir. É o tal do baile fã. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Joga o cabelo pra trás, taco xerecão. Joga o cabelo pra trás, taco xerecão. Taca, 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 taco xerecão. Você quer encostar comigo porque eu virei patrão? Taca, taca a tereca pros cria da facção. Taca a tereca pros cria da facção. Taca a tereca pros cria da facção. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Eu mando ela daquela que não é filha da puta. Então toma, tá? Então toma, vai desfrega. Então vai, vai desfrega. Vai, vai esfrega na boceta pro poça machucar na piroca do pai. Vai, vai desfrega. Então vai, vai desfrega. Então vai. Joga o cabelo pra trás, taco xerecão. Taca, 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 taca. Vamos falar menos e fazer mais. Não, 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 não foi isso aí não. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Joga o cabelo pra trás, taco xerecão. Joga o cabelo pra trás, taco xerecão. Taca, 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 taca xerecão. Você quer encostar comigo porque eu virei patrão. Taca a tchereca pros cria da facção. Taca a tchereca pros cria da facção. Taca a tchereca pros cria da facção. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Se o Bruninho Beat manda, segue a movimentação. Eu mandei lá daquela que não é filha da puta. Então toma, tá? Então toma. Vai desfrega, não vai. Vai desfrega, vai. Vai estregando a busqueta pra força machucar na piroca do pai. Vai desfrega, não vai. Vai desfrega, não vai. Joga o cabelo pra trás, taco xerecão. Taca, 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 taca. Vou falar menos e fazer mais. Não, não, não. Não foi isso aí, não. Bruninho Beat. Não fique na favela. Tá ligado, manda helada.